Fala galera, estamos aqui no Star Pets, que é o site onde você pode comprar e vender seus pets do Adopt-me, beleza? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o quão incrível tá essa parceria entre Star Pets e o Steller Blocks. E se você é muito mais inscrito, vai correndo agora, entrar no site, no link da descrição, e vai pegar logo o seu pet. Como assim, Steller Blocks? Já vou ganhar um pet direto? Claro, mano. Tem o código aqui do Steller Blocks, que eu vou mostrar pra vocês antes do vídeo de vocês pegarem esse item limitado. Corre logo nesse site. Então como é que funciona o Steller Blocks? Mano, muito simples, até errei o meu nome. É assim ó, você vai em saque. Brincadeira mano, é um código aqui ó. Aí no código, vocês vão colocar o código do Steller Blocks, mano. Eu tô muito feliz, velho. Saiu um código aqui do Steller Blocks, ficou muito top de verdade, mano. Então já vamos utilizar o nosso códigozinho, que é esse aqui galera ó. Steller Blocks Robux, beleza? Então já entra lá e ativa esse código. Quanto mais você ativar esse código, mano, mais chance vocês tem de vender e ganhar Robux, mano. Mas grana, dinheiro, mano. Isso é incrível, velho. Então você ativa aqui, beleza? Ativou, vai aparecer aqui a sua roleta. Aqui na roleta, vocês vão girar. Mano, olha o que vocês podem ganhar galera. Eu queria ganhar aqui, mano. O que vem tá bom? Olha lá, uma rotação do Steller Blocks. Vamos ver o que eu vou ganhar, mano. Vamos ver o que eu vou ganhar. Olha isso. Ganhou um peixe, mano. Excelente, mano. Ganhou um peixe. Não sei como é que é isso. Mas aí vocês vão fazer o quê? Aí galera, como vocês já ganharam aqui. A gente tem como sacar ele também. Pra gente poder receber esse item que a gente coletou aqui galera. A gente vai aqui em inventário, tá? No inventário você vai apertar no item, tá? Depois de apertar no item, calma aí. Você vai apertar aqui no carro de compras. Aqui você vai ter em vender e ter em tirar. Eu vou em tirar e vou colocar na minha conta aqui, tá galera? É, Jeff Box não. Steller Blocks. Do nada eu pensei no Jeff, cara. Aí você continua aqui. Boa. Galera, no vídeo de hoje pra gente pegar aqui o item UCG, tá galera? É muito simples. É nesse game aí que eu vou deixar na descrição, beleza? A gente vai pegar esse item aqui, galera. Exatamente isso. A coroa de esmeralda, mano. Limitado. Limitado. Então vamos para o game aqui pra vocês verem como é que vai funcionar lá, beleza? Vamos para o jogo. Pra ver como vai funcionar. Estamos aqui no jogo. Deixa eu crescer aqui a tela. Bugou. Bugou. Bugou, bugou, bugou. Aí, boa. Perfeito. Aqui no jogo, galera, é muito simples. Olha aqui, mano, como é que o meu personagem ficou. Que da hora, né, mano? Como é que da hora, velho. Aí vocês... Pera aí. Opa, antes de começar. Ah, já começou, né? Aqui tem um limite, ó. Limited USG. Pra gente poder coletar ele, galera. A gente tem que completar essas tasks aqui, né? As missõezinhas, né, galera? Primeiramente, ok. Reach, Token, Isled. Reach, Token, Hell, Isled. A gente tem que passar alguns mundos, tá, galera? Tem que passar três mundos aqui pra gente poder liberar essa coroa de esmeralda, mano. Então vamos começando jogar aqui pra gente poder entender. Esse aqui é o primeiro mundo. Precisa de um rebite. E pra gente poder fazer um rebite, precisamos de 10k. Então, galera, basicamente agora a gente vai poder pegar esses 10k. Vou mostrar pra vocês aqui como é que vai funcionar um pouquinho, tá, galera? Vamos lá. Estelho, é porque você não utiliza códigos. Exatamente isso que vocês estão vendo, mano. Vamos utilizar códigos aqui no Green Restaurant. Vamos fazer tudo pra gente poder conseguir o mais rápido possível aqui, tá, galera? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui. O primeiro código aqui que eu vou mostrar pra vocês. São códigos exatamente atualizados desse mês, tá? Do mês de agosto. Então vamos começando ativando o código mais recente aqui, que é esse aqui. Vamos aqui em Codis, cadê? Codis, 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 Codis. O primeiro código é esse aqui, ó. Coddog. Ativa aí, boa, perfeito. Já pegamos um patch. O segundo código aqui, galera, é esse códigozinho aqui, ó. Codcat, beleza? Já ativa aí também outro patch. Próximo código, galera, é esse aqui de update. RUGUPDATE2 ativa aí também. Poção, boa, perfeito. Próximo código aqui é patch, tá, galera? É esse aqui, ó. New patch 202290. 2.090, brincadeira. Vamos lá, próximo código é esse aqui. É uma poção, é Codidra. Ativa aí também. É um patch, que top. E o último código é do primeiro update, se eu não me engano, que é o Magic Update. Já ativa aí, véi. E vamos, ó, já ativa... Mano, já equipou os patch. Nossa, ainda tem as... Mano, esse jogo é bom que tem as recompensas de graça aqui ainda. Ao decorrer do tempo que a gente jogar, a gente vai liberar essas recompensas. Então, o primeiro aqui, galera, é o primeiro mundo, é um rebite. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um rebite. Vamos deixar aqui na outra corrida. Ó a velocidade que tá ficando aqui agora, velho. Que top, mano. Vamos equipar aqui os melhores, né? O que é pra equipar aí e tal. 30k, galera, ó. 30k aqui de não sei de que ali. Mas pra gente poder fazer esse rebite, como vocês viram aí. Cadê? Rebite, rebite, rebite. Mano, eu sou... Tem skin, caraca, que doido, véi. Tem esquerda de skin. Só tem aquela que eu peguei, só aquela. Ó, é 10k pra fazer o primeiro update. Então, galera, quando estiver chegando no 10k aqui, eu volto, beleza? Me aguardem que eu já volto. Voltando aqui, galera. A gente tá com quase os 10k ali. Mano, tá vendo que é muito rápido, velho? Vocês vão fazer... Mano, pelos códigos que a gente conseguir pegar, vocês vão fazer e não vão nem perceber, galera. Isso é muito incrível. Então, a gente vai ter que só passar os mundos. E pelo que a gente tá vendo aqui, os mundos é com rebite. Então, vamos fazer aqui mais o primeiro rebite pra gente liberar o primeiro mundo. Pra gente ver como é que vai ser isso. E eu espero que seja muito rápido, né? Se a gente não conseguir aqui, galera, o objetivo é muito simples de ser feito. Então, vocês conseguem fazer aí com facilidade, beleza? Então, vamos só tentar aqui pra ver como é que vai ser. Vamos fazer o primeiro rebite. Vamos ver. Vem, vem, vem. Rebite. Yes. Boa. Fiz o primeiro rebite. Liberou o primeiro mundo, tá? Liberou o primeiro mundo. O Candy Isla de volta lá. Como é que eu volto, cara? Eu não quero mais correr. Tem até canal no YouTube, é? Ah, YouTube Code. Olha, galera. Que isso. Beto secreto. Ah, que maneiro, mano. A gente vai fazer isso aí, hein? A gente vai fazer isso aí, galera. Fiquem ligados. O próximo vídeo desse joguinho aqui. E o Installer promete. O Installer promete. Estamos chegando aqui na final porque a gente não tá com tanta velocidade. Vou deixar na automática aqui, só pra correr na automática. Deixa eu tô correndo ao contrário. Tô correndo ao contrário. Pode correr, pode... Não. Ah, mano. Ele correu. Tá travando ali embaixo, né? Parece. Eu quero parar de correr. Vou deixar só até o finalzinho ali. Vou parar, galera. Por que Installer rebax? Por que? Eu quero ir pro último mundo lá. Pro próximo mundo aí. Vamos ver. Tá quase acabando ali já. Gente, claro. Mano, muito fácil, né, cara? Eu achei que seria mais difícil a free patch. Qual é que tá? Ah, tem que ter patch, né? Por que é free? Se eu não posso comprar. Ah, tem que jogar alguns minutos. Ah, galera. Fiquei correndo. Foi mal. Mas olha isso, galera. Patch de graça. A gente tem que jogar por 45 minutos. A gente ganha um rush de graça. Olha isso. Que doido, galera. Eu vou até botar na thumbnail, mano. Que incrível, cara. Só esse tempinho a gente ganha patch de graça. Que jogo bom, velho. Que jogo bom mesmo. Então, galera. Vou terminar os 30 segundos aqui e eu volto para continuar o vídeo. Voltei aqui, galera. Então, vamos... O que é isso? O que é isso? Meu Deus, que susto, velho. Voltei aqui, galera. Então, vamos agora para o próximo mundo aqui, ó. Vamos entrar aqui no mundo. Beleza? Já completamos aqui uma missãozinha. Olha, viu aí, galera? Já completamos uma missãozinha. O próximo mundo é o Hell. O Hell custa quanto? É medieval e isla. Não é esse não. Não é esse mundo aqui, não. Mas vocês estão entendendo como funciona, né, galera? Terminou isso aqui. A gente vai conseguir coletar aí a nossa coroa. Então, eu vou demorar um tempinho, galera. Mas vou coletar isso aí, beleza? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Quero agradecer a todo mundo. Amanhã tem mais um jogo. Eu vou fazer um vídeo muito rápido com vários itens de uma vez só. Vou trazer para vocês amanhã esse vídeo, beleza? Vários itens, mano. Tipo, eu vou explicar para vocês como funciona. E vocês vão pegar todos aí, eu tenho certeza. Então é isso, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o vídeo postado. Deixa muito like. O seu like é extremamente importante para os próximos vídeos. Se inscreve, rumo aos seus inscritos. Deixa muito comentário, deixa muito gostei. Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Se inscreve, deixa o like, comentário. Fui! Uhul! É nóis. Deixa o like.